Uma grande convergência é a defesa da produção nacional. Nós hoje temos vários déficits, não é só o déficit das contas públicas, temos o déficit agroalimentar, em que Portugal cada vez importa mais, em que era necessário e possível manter estes dois setores como autossuficientes no abastecimento dos portugueses, tanto no leite como na carne suína. Preocupações acrescidas, tendo em conta, hoje, que o nosso leite é emprateleirado e secundarizado com a entrada massiva de leite estrangeiro, uma concorrência profundamente desleal, e agora, no plano da suinicultura, com o agravamento que existe, particularmente, tendo em conta, desde o embargo na Rússia, desde os fatores de produção, tendo em conta, hoje, dificuldades que existem, aquilo que, em relação à sua pergunta no concreto, que nos deveria animar a todos, é a necessidade de produzir mais, defender o nosso aparelho produtivo, a nossa produção nacional, que teria consequências para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento económico, que tanto precisamos, como que precisamos, como pão para a boca.